Quando... Primeiro o seguinte, dói quebrar a perna daquele jeito? Pô, dói muito, Rafa. Que dor que é essa? Como é que é essa dor? Cara, assim, olha como é louco a parada. Eu quebrei a perna, aí eu... Que pergunta idiota. Dói quebrar a perna daquele jeito? Agora que eu parei pra pensar. Não, porque assim... Sabe o que acontece, Cazinha? Eu já quebrei, por exemplo, braço, adrenalina alta. Você vê que tá quebrado, mas não vem, não vem. Não, pois é. Eu já quebrei o braço e, porra, fica adrenalina alta. Caralho, tá lá. Mas a perna pra mim foi um choque. Foi mais do que a dor, foi um choque. Que quando eu chutei, que eu senti que quebrou, eu não botei meu pé no chão, né? Eu caí e segurei a perna. Eu falei, puta, não acredito que tá acontecendo isso comigo. E aí acabou, tal. Aí eu me lembro que o Rogerão entrou. Aí eu falei, mestre, eu não acredito que Deus tá fazendo isso comigo. Falando, calma, 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 calma. Aí eu entrei dentro da ambulância. Eu tive a sorte que o médico que me operou tava nesse dia em Vegas. Se não, eu tava ferrado. E aí o doutor Tanuri também tava, né? Aí o doutor foi pro hospital comigo. Eu falei, doutor... E aí, ó a minha loucura, cara. Porque quando você quebra a perna, você bota aquelas antenas, né? Externa. Aí eu ficava falando, não, eu não quero botar aqueles negócios na minha perna. Ele, não, você vai ter que botar haste. Não, eu não quero botar haste. Eu já tava doidão. Não, eu não quero botar haste. E os caras me dando remédio pra me acalmar. Eu falei, não, eu não quero botar haste. Porque eu achava que ia ficar aquelas paradas pra fora. Falei, não, eu não quero, eu não quero. E aí, pô... Aquelas gradezinhas, né? É. Cara, aí foi, operei, acordei no outro dia. Falei, cara, passou, né? Passou nada. Aí começou a ver a dor. Irmão, você não tá entendendo. A minha perna ficava pra cima, porque não bombava sangue. Então aí, quando eu botava a perna pra baixo, descia a pressão do sangue todo. Rafa, cara, foi assim, cara. Foi um ano de perrengue, cara. Um ano de perrengue. Em algum momento você pensou que, tipo, já era, cara? Não, e aí, tipo, eu tava numa casa na frente da praia. Aí eu ficava olhando a galera correndo na praia, e falava, cara... E eu falei que nunca mais ia correr. Agora, me deu uma vontade de correr, mano. É louco. Quando minha perna ficar boa, eu vou correr. Nunca mais corri, irmão. Nunca mais corri, cara. Nunca mais corri. Eu até tento correr, às vezes, mas aí não consigo, cara. Não consigo, não corro mais, cara. Nem na esteirinha? Nada. De vez em quando eu tento correr e começa a doer a perna, cara. E dói? Mas que dor é essa? Cara, é uma dor insuportável. Tipo assim, se frio que tá aqui, eu sinto dor, cara. Ah, uma dor... Mas é por causa do... Hoje você tá com ferro no meio do osso, né? Então, tem as duas hastes, né? Tem duas hastes e os parafusos, né? Tem o parafuso no joelho e o parafuso no tornozelo. E aí, na hora que você volta a treinar, te dá medo? Como é que é isso? Não... Ah, vou te falar, cara. Depois disso, eu voltei a treinar, né? Lutei, chutei com essa perna, mas... Cara, assim, o medo agora é de, de repente, ter que tirar a haste. E o médico falou, ó, você não precisa mais ter isso, ficar com isso aí. Pode tirar. Vai ser até melhor, que você vai sentir mais firmeza pra você correr, vai ser melhor e tal pra você fazer... Então, eu falei, não, cara. Não vou, não vou mais... Quero mexer mais nisso. Não quero, não, não. Deixa isso, não. Deixa aí. Tem algum problema ficar? Não. Então, deixa aí. Mas, cara, não é muito... Cara, o negócio do Weidman quebrar a perna da mesma forma é um bagulho. Você sabia disso? Não, e daí... Deixa eu te contar essa história. A Virgínia não sabe. A Virgínia não acompanha a luta. Jura? Não, porque ela vê pessoas brigando e ela fala... Você não tá entendendo. O menino que eu quebrei a perna quebrou a perna igualzinho. Ele chutou a perna do cara... O padele foi pior, né? Porque ele pisou. Na hora que ele chutou a perna, a perna já fez assim, ó. O cara que ele chutou a perna e que ele quebrou foi chutar o outro cara. Quebrou igual. Igual! Igual, quebrou igual. Mas aí ele foi pisar. Ele pisou e aí acho que rompeu o ligamento. Eu acho que não. Tomara que não, né? E você teve algum contato com ele depois disso? Tive, cara. Tive. Eu falei com ele. Falei com ele. Porque, pô, cara, na verdade, a gente tá ali assim, ó. A gente tá ali praticando esporte, mas você tá ali trabalhando, né, cara? Claro, claro. Você tá ali trabalhando pra você defender o teu pão, né? E o cara tava fazendo o dele. Entendeu? Ele tava defendendo o dele. Independente de qualquer coisa, ele tava defendendo o dele. Então, o cara tem família. A mesma dor que eu senti, pô, o cara vai sentir também. A família vai sentir, pô. E ele foi respeitoso pra caramba durante todo o teu processo também, né? É, cara. E aí eu acho que assim, cara, se tem alguma coisa fora do, né, misteriosa, espiritual, em volta disso, não sabemos, né, cara? Mas o cara quebrou igual, né? Tchau, 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 tchau.